De volta para o último bloco do Alagoas Empreendedor de hoje. Doutora Leia, uma pergunta que eu tenho certeza que quem está em casa tem vontade de fazer. Como é estar casada com um empreendedor e viver essa rotina no dia a dia? Como é que funciona isso na prática? É aprender a ser empreendedor também, porque às vezes ele tem reuniões e tem o estresse do dia a dia, do trabalho, porque quem trabalha com muita gente tem todo o estresse, mas a gente se compreende, a gente se entende. E também acho que tem muita satisfação dessa conquista de vocês. É muito, muito, é muito satisfatório, assim, ver as realizações dele são minhas realizações também. É bacana. Leia, me conta uma coisa, agora que você está lá, como é que fica a tua rotina, porque é aquela frase popular, né? O olho do dono é que engorda o gado. Como é que é isso no teu dia a dia? Sim, eu passo praticamente o dia inteiro, assim, eu estou sempre lá, principalmente agora que a gente está começando, eu acho que a minha presença, a presença do dono é fundamental. Então eu acompanho tudo de perto, eu faço, lá eu faço tudo, assim, até às vezes precisa lavar um prato, eu lavo. E estou acompanhando sempre, principalmente acompanhando o atendimento dos funcionários, porque se tem uma coisa que nós prezamos muito é a qualidade no atendimento, assim. O lema da Casa do Pão de Queijo é pão de queijo quentinho, café bem tirado e sorriso no rosto. Então assim nós atendemos nossos clientes. Então, prezando pela qualidade no atendimento, a qualidade no produto, na preparação dos produtos. Então eu estou lá sempre, principalmente para acompanhar isso, o atendimento. Se os meus clientes, eles têm um bom atendimento, se o produto que está servindo a eles está dentro dos padrões da empresa. Tudo isso nós temos que ter todo esse cuidado para chegar, para ter a satisfação e a certeza de que o cliente vai retornar, né? Sem dúvida nenhuma. Faz quantos dias já que está funcionando? Agora no dia 10 de janeiro fez um mês. Um mês já? Isso. E aí? Como é que está sendo, hein? É uma experiência muito boa, assim. É tudo muito novo para mim, porém, assim, eu estou gostando demais, assim. Porque é dinâmico, você está sempre fazendo alguma coisa, você nunca está parado e tem uma coisa ali, tem outra aqui. E graças a Deus, assim, eu acho que nós acertamos na escolha com relação à questão de trabalhar com franquia. Porque como eu disse antes, a Casa do Pão de Queijo, ela dá uma assistência muito grande a nós franqueados. Então, sempre que eu preciso de alguma coisa, eu tenho de imediato o retorno deles, assim. É uma assistência, acho que pode se dizer que diária. Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu tenho retorno. Eu tenho dois gerentes que me acompanham e tudo muito bem qualificado, muito bem preparado. Lê, e aquilo que a gente não vê, né? Que o consumidor não vê dos bastidores? Porque, como você disse, tudo segue um padrão nacional, né? Sim. Eles têm essa preocupação. Como é que é a chegada, a questão da logística, dos funcionários, tudo isso no teu dia a dia? Toma muito tempo, assim, da tua rotina? Um pouco, toma, sim. Porque, antes de abrir a loja, a gente tem que certificar de que tudo já está pronto, preparado, tudo muito limpo. Quem trabalha com alimento sabe que a questão da higiene é fundamental, assim, é primordial. Então, é bem trabalhoso, porém, como eu disse, é muito gratificante. É trabalhoso, mas gratificante. Júnior, o pão de queijo lá é bom mesmo? É bom. Agora, você falou da parte logística, né? Como eu gosto muito dessa parte da... Sim. A casa do pão de queijo, ela praticamente te cobra um estoque mensal. Você tem que ter um estoque para dar conta de 30 dias. Aí você imagina que tudo é congelado, né? Então, tem uma estrutura lá, tanto no mezanino, quanto na parte de cozinha, de freezers, lá, para dar conta do recado. Senão, não congela esses estoques todos que tem que ter e aí você não dá conta daquilo que é vendido e comercializado. Vamos ver aí, está na tela para você. O José está colocando aí imagens do site, né? Da casa do pão de queijo, que está aí com um mês de vida. Isso. Vamos fazer dois meses agora, dia 10. Dia 10 de fevereiro, dois meses, fica o convite para você. Aproveitando, então, antes da gente encerrar, queria que você fizesse um convite para quem ainda não conhece a casa do pão de queijo, essa novidade aqui na nossa cidade. Então, venham provar das nossas delícias, o nosso atendimento. Nós estamos no Maceió Shopping, ao lado do cinema. Nosso Instagram é casa do pão de queijo Maceió. Segue a nossa página, vocês vão nos acompanhar. Todos os nossos produtos estão lá no Instagram. E quem quiser ligar, o nosso telefone é 3357-1216. Um dos nossos funcionários vai estar lá pronto para lhe atender. E vem provar o nosso café, o nosso pão de queijo, o nosso shake, o nosso caputino, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Léia, eu quero agradecer demais a tua presença, te desejar todo o sucesso do mundo. Eu acho que você ainda não tinha se descoberto empreendedora, mas acho que essa entrevista provou que você é empreendedora. E o teu exemplo, com certeza, vai ajudar muita gente que acompanha o nosso programa. Obrigado mesmo pela presença. Obrigada. Eu que agradeço. Júlio, meu amigo, obrigado demais pela presença. Obrigado a você. Fica aí um convite para vocês voltarem mais vezes e nos 10 anos eu vou, com certeza, vou receber aqui aquela reportagem e já marcar uma outra para a gente fazer lá depois desse crescimento. Você não vai reconhecer a empresa que você foi lá alguns anos atrás e nos brindou com tua presença. Lá nasceu a nossa amizade. Sim. É muito gratificante saber que a gente está sempre junto aí trocando figurinha. Parabéns pelo teu programa. Eu queria parabenizar a TV Mar por abrir esse espaço, não só para a gente ouvir as experiências, como trazer também as nossas experiências do dia a dia, dos nossos negócios. Principalmente quando os negócios, eles são oriundos de Alagoas, são da terra, são originais, precisam ser valorizados. E conhecidos do público alagoano, aqueles que geram emprego e renda nesse estado. E a TV Mar está de parabéns e você está de parabéns em puxar esse ritmo aí do empreendedor para mostrar na TV. Obrigado pela oportunidade. Um beijo no coração de vocês, da família de vocês, que eu tenho o privilégio de conhecer e a gente se encontra depois em outros momentos aqui no nosso querido estado. E para você que nos acompanhou até agora, a gente vai encerrar o programa reexibindo a matéria do Arapiraca Garden Shopping em homenagem a todo mundo do Agreste Alagoano. Um beijo para vocês, até semana que vem, a partir das 10h30 da manhã, com mais uma edição do Alagoas Empreendedor. Tchau, tchau. O Arapiraca Garden Shopping, o primeiro do interior de Alagoas, faz sucesso e exemplifica uma tendência nacional, o da interiorização desses empreendimentos. Além de ter mais áreas disponíveis e menos entraves burocráticos, cidades do interior do país, como Arapiraca, tem grande potencial de crescimento econômico. O município alagoano, por exemplo, está entre os 10 que mais geraram empregos no Brasil. No Arapiraca Garden Shopping, que tem 5 anos de vida, o caminho é o da expansão. Daniela Santos, gestora de marketing, veio de São Paulo e se apaixonou pela cidade. Decidiu ficar e conseguiu uma colocação no shopping. Está desde a inauguração. Cresceu junto com o shopping. Quando eu comecei, na realidade, através do comitê técnico, não senti muito abalo, até como eu já tinha mencionado. Eu já trabalhei, participei de outras inaugurações também, de grandes empreendimentos. Mas, assim, não esperava chegar onde cheguei. A gente entra, claro, com a ambição de conquistar novos desafios, mas, realmente, hoje, estar à frente do empreendimento é um sonho, uma realização. Até mesmo devido à formação, todo o trabalho que eu fiz dentro do empreendimento, ter me formado através do empreendimento também. Então, eu cheguei em Arapiraca, eu não tinha formação. Eu tinha o segundo grau completo e fui em busca do meu crescimento dentro do empreendimento. Então, através do empreendimento, eu fiz minha primeira formação, estou em busca da segunda e, assim, para mim é super gratificante. O empreendimento em Arapiraca traz o selo de sucesso de sua administradora, a Tenco Shopping Centers, pioneira no desenvolvimento de projetos com conceitos ecologicamente corretos, economicamente viáveis e socialmente justos. Esse é o negócio da Tenco, pesquisar cada detalhe para criar, com muita ousadia, grandes shoppings, como Arapiraca Garden Shopping. Hoje, nós temos em torno de 120 lojas, entre elas são sete âncoras operando, Riachuelo, Rêmer, C&A. Temos hoje a loja 1A99, que é da Rede União, Guido. São lojas que têm um grande potencial para o empreendimento. Entre outras satélites mesmo, que nós temos aqui, tipo, um mix muito diversificado, né? Então, quem vem hoje ao nosso shopping encontra de tudo, né? Ele encontra desde do vestimento à diversão, é um complexo realmente para toda a família, né? Então, são vários eventos que a gente procura trazer. Às vezes, um evento como hoje, nós temos aí a Feira de Livros, né? Que supre muito a necessidade da nossa população, o fato da gente não ter hoje uma livraria ainda, né? Em breve, aí, estamos inaugurando a Nobel. Mas, hoje, um grande pedido que nós temos é justamente a Feira de Livros. A Feira de Livros, ela hoje supra essa necessidade da livraria dentro de Arapiraca, não só do shopping, mas Arapiraca. Então, temos ela, temos os eventos infantis, que são muito, assim, que as piscinas de bolinhas, são eventos, assim, bem atrativos para as crianças. Final de semana, então, as crianças já sabem que tem piscina de bolinha aqui no shopping, vem uma febre essas piscinas. A Tenco, que completa em 2018, 30 anos, é gestora de 13 shoppings em 4 das 5 regiões do país. Sejam todos sempre muito bem-vindos ao nosso shopping. O nosso shopping está sempre de portas abertas. Se, no momento que vocês estiverem aqui, podem sempre estar em contato conosco. A nossa administração, ela é, assim, uma porta aberta a todos, entendeu? Então, sejam sempre todos muito bem-vindos. Venham ao Arapiraca Garden Shopping. O Arapiraca Garden Shopping é nosso, né? Ele é de Arapiraca. Então, a hora que quiserem estar em contato com a gente, estar com a gente, nós temos aí grandes eventos, grandes ofertas, promoções. Então, não só em momentos específicos, mas sempre que tem uma novidade, um posicionamento diferente dentro do município, a gente está sempre junto. Então, Arapiraca é de vocês e venham participar sempre com a gente do nosso empreendimento. Arapiraca Garden Shopping. Arapiraca Garden Shopping. Arapiraca Garden Shopping.